Olá pessoal, beleza? Eu estou aqui hoje para fazer um convite muito legal para você. Um convite para você que quer se divertir, você que está procurando atrações culturais. Agora no mês das férias das crianças, mês de julho, tem uma programação incrível. A maior parte da programação, 99% dos shows e atrações todos gratuitos. É o evento, o maior festival de humor do mundo, que vai acontecer na cidade de São Paulo, nesse mês de julho. O, claro, conhecidíssimo Rizadaria. Esse evento é simplesmente fantástico, pessoal. Tem lá uma gama de atrações incríveis para vocês. Olha, só para você ter uma ideia, eu vou passar para vocês aqui, rapidamente, o que teremos no Rizadaria. Só um minutinho. Olha só. Rizadaria. Ah, o site do Rizadaria é www.rizadaria.com.br Eu vou deixar o link aí na descrição para você entrar lá e ver toda a programação que tem. São muitas, muitas atrações, todas com o intuito de levar humor para as pessoas. Então, aqui no site você encontra tudo. Rizadaria. Tem cine Rizadaria, tem debates, exposições, oficinas, palco Rizadaria, Rizadaria Kids, Rizadaria Super Shows e Rizadaria Stand-Up Comedy. É, gente, tem programação para todas as idades, de gatinhano a caducano, ou de 0 a 180 anos. Programação para a família toda. Se você gosta de dar risada, se você acha isso bacana, se você quer dar risada, vem com a gente, vem para o Rizadaria, o maior festival de humor do mundo. Eu vou abrir aqui para você ter uma ideia, ó, Rizadaria Kids. Eu não sei por que eu vou abrir esse Rizadaria Kids, mas é porque eu gosto, eu tenho uma filhota, gosto de levar ela para ver as atrações. Vai acontecer, não tinha até Plaza Shopping, tem aqui, ó, Loucos pela Copa. Aí depois tem esse palhaço aqui, ó, Palhaço Tchutchuco. Só eu, eu, Palhaço Tchutchuco no Rizadaria, gente, que legal. Aí tem um sinalzinho de mais, quando você abre, você sabe, você fica sabendo o que vai ser a atração, um pouco mais sobre os artistas envolvidos. Aqui no caso é só o Palhaço Tchutchuco mesmo. Para você ter uma ideia, ó. O Palhaço Tchutchuco é pesquisador e criador de cenas e objetos cômicos. Em seu show de palhaço é apresentado várias habilidades circenses. Monociclo, pedra de pau, malabarismo, equilibrismo, chicote cômico, mímica, mágica e muitas surpresas. E claro, gags de palhaços. Sobre o show, Peripécias é um espetáculo de humor inteligente e inovador, sem ser apelativo nem escatológico. Porque tem palhaço que apela mesmo, viu? Um divertido enredo que contagia o público de todas as idades. Tchutchuco é o palhaço que com seus truques mirabolantes entra em cena disposto e preparado para conseguir seu objetivo. Interagir com a plateia e compartilhar boas gargalhadas. Que legal, gente. Classificação indicativa livre. Tem a duração aproximada de 30 minutos. O show meu deve dar uns 35 minutos ali, para vocês ter meia hora de riso garantido para vocês. Show gratuito, não há necessidade de retirada de senha nem de ingressos. Fica na Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, em Pirituba, entre as pontes Piqueri e Anhanguera. Próximo à estação Piqueri da CPTM. Que legal. Período é de 6 a 12 de julho. É, Tietê Plaza Shopping. Sabe onde fica? Aqui na Marjal Tietê. É bem legal, facinho de você encontrar. Tem um palco lindo lá, um palco do Risadaria. E eu vou estar lá no dia 6, que abre, e no dia 12, que fecha. Esses dois dias, show do palhaço tiu-tiuco, às 17 horas, também conhecido como 5 horas da tarde. Vai lá, vai lá para a gente se divertir, para a gente dar ótimas gargalhadas, para a gente dar risada junto. Realmente para a gente ter um momento ali de alegria entre a gente. Beleza? Eu espero vocês lá. Vai ser muito, vai ser realmente incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os lugares e horários em que eu vou me apresentar. Realmente é o maior festival do mundo, o Risadaria. Eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de participar desse festival. Esse é o terceiro ano, terceiro ano que eu participo. E eu curto demais fazer esse projeto. E espero que você prestigie, que você vá assistir, porque é diversão garantida para todas as cidades, realmente. Beleza? Então a gente se vê lá. Vai lá falar comigo, me dá um abraço. Fala aqui, você viu o vídeo por aqui. Vou ficar muito feliz com a sua presença. Beleza? Muito obrigado. Aproveitando, deixa aí um curtido, se inscreva aí no canal. Ative o sininho das notificações, porque sempre estaremos aqui com novidades para vocês. Um grande abraço. A gente se vê já já no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma